olha aqui, dois representantes da mesma guerra, dois representantes da mesma guerra, um capacete de blindado e um chapéu de camponês vietnamita, quem olhasse aqui ia pensar que esse, esse ia ganhar a guerra, mas foi esse que ganhou, isso aqui é uma das maiores lições que eu vou dar para vocês, tá gente, quem olha pensa que esse aqui ia ganhar a guerra, esse aqui vai ganhar, mas quem ganhou foi o chapéu de palha meu amigo, quem ganhou foi o chapéu de palha, então vocês pensem bem na vida, pensem bem na vida, o exército vietnamita era um exército organizado, preparado, né, quem olhasse, não, esse aqui vai ganhar, esse vai ganhar, tecnologia, bababá, quem levou foi esse.